Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra vocês, senhores e senhoritas que estão me assistindo. Então, meu nome é Karen, pra quem não me conhece, eu sou a dona do Resmed. E, gente, hoje eu queria falar pra vocês uma coisa muito importante. Vocês estão pedindo pra mim, ai, Karen, dá dicas pra se concentrar nos estudos, dicas pra render. Então, hoje, basicamente, eu vim trazer sete passos essenciais pra os estudos de vocês renderem muito e vocês conseguirem aprovar as matérias de vocês. Uma coisa importante, gente, assim, cada um tem seu método de estudo. Então, um dos conselhos, na verdade, um dos passos é até, na verdade, o autoconhecimento. Mas, enfim, cada um tem seu método de estudo. Então, é por isso que eu nunca falo, ai, eu estudei assim, assim, porque eu acho que isso não me convém. Cada um tem que achar o que é o jeito de estudar melhor pra si mesmo. Mas, gente, em geral, é bom vocês seguirem esses passos desses vídeos. Por quê? Porque isso é uma coisa em geral. Serve pra todos os métodos de estudo, pra todas as carreiras, pra todos os cursos, matérias. Enfim, é basicamente isso que vocês têm que fazer pra ser bem-sucedido nos estudos. E qualquer dúvida que vocês quiserem, qualquer desabafo, qualquer perguntinha, ai, Karen, não tô tendo, sei lá, não tô conseguindo estudar assim, o que é que você recomenda? Vocês podem mandar pra mim. Lembre-se que eu tô acessível no Instagram, no Facebook, no Twitter. Sempre arroba resmed ou arroba eu resmed, no caso, no Twitter. Tô sempre respondendo as dúvidas de vocês, então não tenham medo de mandar, tá? E, enfim, qualquer coisa vocês também podem deixar aqui abaixo nos comentários. Não se esqueçam de dar like no vídeo se vocês gostarem e se inscreverem no canal, tá? Pra gente crescer. Então, enfim, vamos falar de estudos. Bom, primeiro passo, entendeu? Eu falei, primeiro passo, entendeu? Entendeu o quê? Quando eu falei, falei... Enfim, o primeiro passo, gente, pra ser bem-sucedido nos estudos é cronograma de estudos. Eu sempre bato nessa tecla porque, tipo assim, é a coisa mais importante da vida, é vocês fazerem um cronograma. Tanto pros estudos, pro trabalho, enfim, pra qualquer coisa que vocês têm que fazer na vida. Eu sempre tenho que fazer porque, assim, eu trabalho e estudo. Então, eu realmente tenho que organizar bem os meus tempos pra poder dar tempo de estudar tudo. E eu recomendo muito também pra quem não trabalha e estuda, porque, às vezes, quando a gente não trabalha e estuda, a gente pensa, ah, eu tenho aula tal dia, mas eu não sei quando é que eu tenho que estudar tal coisa e tal. Enfim, eu vou mais ou menos dar uma guia pra vocês. Gente, cronograma de estudos é... De estudos é... Vocês vão pegar uma folhinha, vão dividir em sete dias na semana. Se vocês estudam sete dias por semana, eu estudo sete dias na semana, então eu divido em sete dias. Vocês vão colocar lá os sete dias e todos os horários, manhã, tarde e noite. Não bota horinha, tá? Oito, nove, não, não. Aí já é demais. Bota só os períodos, manhã, tarde e noite. Por exemplo, digamos que você tenha TP de anato, como é o dia de sexta-noite. E TP de estoiembro na quarta-noite. Aí você vai botar, você tem o quê? Segunda, terça, todos os horários. Quarta, meia e tarde. Quinta, todos os horários. Sexta, meia e tarde. Aí você vai botar, sei lá, seu TP de anato é sexta. Então você vai botar quinta e sexta, você só estuda anato. Terça e quarta, você só estuda isto ou embre. E segunda-feira, digamos que você estuda biologia e salário, certo? Isso é um cronograma de estudos. Vocês vão fazer e botar lá os horários, tudo certinho. Aí, por exemplo, digamos que vocês malham. Aí vocês botam lá, sei lá, todos os dias de sete às oito de manhã. Aí digamos que vocês trabalham, como eu, você vai botar lá. Quinta de manhã eu trabalho. Terça, tarde eu trabalho. Digamos que vocês fazem um cursinho. Você vai botar, segunda de manhã eu tenho um cursinho. Quarta, tarde eu tenho um cursinho. Enfim, vocês vão botando, encaixando os horários de vocês aí. E vocês veem tudo o que vocês têm que estudar e fazer, basicamente, na semana. E outra coisa importante, o segundo passo, são as metas semanais. Gente, todas as semanas a gente tem atividades diferentes, a gente tem quantidade de assuntos diferentes e, enfim, isso. Então, o que é que eu recomendo? Que vocês também, além do cronograma de estudos, botem numa folhinha de vocês as metas que você tem pra semana. Por exemplo, essa semana você tem que estudar membro inferior 1. Então, membro superior 1, por exemplo. Aí você vai botar, membro superior 1, o que é que eu tenho que estudar? Aí, ombro, articulações. Aí, isso. E você vai botando nos quadradinhos e toda vez que você fizer, você bota um okzinho lá. E aí, o terceiro passo, gente, é relacionado a essas metas semanais. O que é que eu faço muito que funciona pra mim? Recompensas. Eu me recompenso muito, toda vez que eu consigo estudar e dar tudo ok na minha semana. Então, geralmente, dia de sábado à noite, eu saio com meus amigos. É a minha recompensa por ter estudado tudo pela semana. Eu nunca saio, se eu não tiver terminado tudo. Mas se eu tiver terminado, sim. Eu saio pra tomar uma cervejinha com os amigos. Enfim, saio com o boy. Qualquer coisa que eu quero fazer da minha vida, né? Eu faço. Porque é aquele meu momentinho livre. Justamente porque eu consegui dar ok em tudo na minha semana. O quarto passo é aquele famoso autoconhecimento. Gente, eu vejo muita gente desesperada mandando mensagem pra mim. Ai, Karen, mas eu queria ser assim que nem você, que estuda não sei quantas horas por dia. Gente, isso não existe, tá? Você não pode pensar que você queria ser que nem fulano, esse crano. Porque você é você, você não é fulano. Então, acho melhor o método de estudar pra você. Entenda que não é porque eu estudo 300 horas por dia e você estuda 3 horas por dia que eu estudo melhor que você ou que eu sei mais que você, tá bom? Eu sei que às vezes a gente fica meio chateado quando a gente vê uma pessoa estudando tanto e a gente pensa, nossa, eu queria ter esse foco. Mas, gente, foco é uma coisa muito relativa. Eu conheço gente que sente pra estudar 12 horas por dia e, tipo assim, absorve 3. Pra mim, funciona estudar muito porque eu acredito que quanto mais eu estudo, mais eu absorvo. Pra mim, funciona assim. Só que também é muito relativo. Tem dias que eu não sou tão, tipo, focada. Então, eu rendo menos. Mas, vocês têm que conhecer qual é o método de estudo e qual é a quantidade de estudos que é melhor pra vocês. Não adianta. Se você não rende 12 horas por dia, não estuda 12 horas por dia. Porque você vai estar jogando 12 horas fora. Se você só rende 6, estude 6. Se você rende 10, estude 10. Se você rende 15, estude 15. Então, estude da melhor forma que for pra você. Se você não rende com resumos, não faça resumos. Se você rende com vídeos, assista vídeos. Ou seja, estudem. Sejam egoístas na hora de estudar. Pensem em vocês. Só. Não pense nos outros. Não pense, ai, nossa, eu queria ser que... Não. Não existe isso. Então, pensem em vocês, o que é melhor pra vocês e o que funciona mais pra vocês. E façam dessa forma. E não liguem para as críticas, gente. Porque sempre vai ter gente que, ai, parece que... Parece uma fossa. Ó, abre a boca e sai merda, entendeu? Sempre vai ter gente que vai criticar. Sempre vai ter gente que vai dizer, ai, nunca vejo fulano estudar. E daí, você não tem que estudar pros outros. Você tem que estudar pra você. Então, se você sabe que tá estudando, ok. Tipo assim, tem gente que, né, faz uns resumos maravilhosos. E, ai, nossa, parece que a pessoa é a pessoa mais... Não, isso não existe. Porque, às vezes, a pessoa tem um resumo e não entende nada. Eu mesma, tipo assim, tenho muitos resumos pra nato. Mas, pra isto, em embrio, eu não tenho um resumo. Não, mentira. Em embrio, eu tenho alguns resumos. Mas, pra isto, eu não tenho nenhum resumo. Isso não quer dizer nada. Porque a gente estuda, às vezes, muda até de matéria pra matéria o método de estudo. Pra isto, funciona mais, sei lá, vídeos. Pra embrio, funciona mais resumos. Pra, sei lá, nato, funciona mais resumo também em desenhar. Enfim, cada matéria vai funcionar de uma forma. E vocês têm que aprender a se adaptar à melhor forma de estudo pra vocês. Outra coisa importante, gente. O quinto passo. Foco. Tem muita gente que manda mensagem pra mim. Dizendo que quer muito fazer medicina. Quer muito aprovar nato, mas procrastina. Gente, e as pessoas até me perguntam. Ai, como é que você tá sendo motivada? Gente, eu vou contar pra vocês. Vocês vão rir. Sabe qual é a minha motivação? Minha motivação é toda vez que eu sinto na cadeira, eu penso. Se eu não te dar, eu não vou aprovar. Vamos ferrar. Aí eu estudo. É uma motivação, assim, bem simples, entendeu? Bem na lata. Porque, assim, não adianta você querer aprovar uma matéria. Não adianta você querer aprovar o vestibular. Não adianta você querer aprovar uma matéria na faculdade. Aprovar o ano. Se você não estuda. Deus ajuda aqui cedo madruga. Porque tem gente que não estuda e fala. Ai, só a misericórdia de Deus. Não, gente. Deus não atua assim, não. Entendeu? Deus é justo. Então Deus vai ajudar você se você estudar. Então eu sinto na sua cadeirinha massa. Estude. Eu sei que existem momentos naturais de cansaço e procrastinação. Então até minha dica pra vocês. Se você realmente não estivesse conseguindo se concentrar de maneira nenhuma. Pare. Deite. Tire um cochilo. De meia horinha. De uma horinha. Porque não adianta tentar estudar quando você não está conseguindo se concentrar mesmo. Agora, não. Não. Esses momentos não podem acontecer sempre. Porque eu sei que tem um dia ou outro que a gente está meio mal por causa de alguma coisa. Ou a gente está cansado. Ou, sei lá, está com dor de cabeça. Enfim. E essas coisas acontecem com todo mundo. Acontece comigo e eu mesmo. Minha escrevaninha é do lado da minha cama. Então quando eu estou assim, eu só caio assim pro lado. Da cadeira pra cama e durmo. Então, enfim. Obviamente. Se vocês não tiverem conseguido estudar, né? Descansem um pouco. Vão fazer outra coisa. Vão malhar. Fazer algumas atividades pra, tipo assim, relaxar essas energias. Liberar essas energias. E foquem, tá? Não se deixem procrastinar. Não se deixem ser esse povo que quer o bônus de ser médico, mas não quer o ônus de estudar. Porque ninguém vai ser médico sem estudar. Então vamos estudar nesse oitavo dia na cadeira e pensar. Eu vou fazer isso. Porque todas as vezes que você senta, todos os dias que você cumpre, todas as metas que você consegue chegar ao final e dizer, eu cumpri, são os pequenos passos que vão te levar à construção do seu brilhante futuro. Meu pai sempre disse que a gente faz uma montanha movendo pedras. Tipo assim, é um ditado que existe, mas meu pai dizia isso pra gente o tempo todo. E ele disse, ó, meu filho, quer fazer uma montanha, mova pedras. Mexa as pedras. Então se vocês querem mover a montanha, ou seja, se vocês querem ser médicos, é a montanha, vocês têm que estudar. São as pedras, tá? Então, enfim, é isso. Outra coisa super importante dos estudos. Tem gente que chega pra mim, cara, hein, mulher, eu estudo tanto e depois eu não lembro de nada, gente. Isso acontece. Que aqui no canal a gente estuda muita informação, tipo assim, em uma semana, sei lá, a gente tem que estudar membros superior de anato, a gente tem que estudar segmentação de embra, a gente tem que estudar citoesqueleto de membrana, de biologia, sei lá. Então a gente fica louco. E aí parece que a gente não tá absorvendo. Uma dica que eu dou pra vocês. Bom, eu, além de fazer meus cadernos, eu faço uns flashcardzinhos assim. E a dica não é o flashcard, a dica é repasso. Quantas vezes que eu vou repassar, eu pego direto os flashcards. Mas vocês necessariamente não precisam fazer, cada um faz da forma que achar melhor. Mas enfim, repassem os conteúdos. Porque eu sei que às vezes a gente não lembra das coisas. Então, por exemplo, toda semana eu já terminei membro superior e agora nessa semana eu vou começar membro inferior. Só pra saber quem ainda não tá situado aí. A gente tá na, entrando na terceira semana de abril de 2019. Então eu vou começar membro inferior agora, porque meu tempo de membro inferior é a semana que vem. E aí o que acontece? Mas eu não deixo de revisar membro superior. Eu tô estudando membro inferior, mas, por exemplo, toda semana eu dou uma olhadinha na articulação glenomeral. Dou uma olhadinha no recorrido do músculo, sei lá, do nervo mediano e do nervo axilar e radiático, por exemplo. Ou seja, eu sempre vou repassando os conteúdos porque é normal a gente esquecer das coisas. E o último passo, gente, e um dos mais importantes é descanso. Entendam que estudar 12 horas por dia é lindo. Eu estudo 12 horas por dia. Tipo assim, estudar o máximo que você pode. Enfim, dar o seu melhor. Mas, gente, não adianta você fazer tudo isso se você não descansa. Então, descansem. Façam um horário que vocês realmente possam dormir. Pelo menos umas 6 horinhas por dia. Eu durmo 6 horas por dia. Eu durmo todos os dias de meia-noite. E... Na verdade, eu durmo de meia-noite e meia ali. Até 6 e meia. É uma hora de dormir. Eu não consigo dormir 8 horas por dia, infelizmente. Se você consegue dormir 8 horas por dia e estudar tudo. Fico muito feliz com você. Eu não consigo. Então, eu tenho que dormir um pouco menos. Mas, tem os horários de descanso de vocês. Por exemplo, além de dormir 6 horas por dia, obviamente, fica meio que um déficit de 2 horas, né? Então, por exemplo, depois do almoço eu sempre durmo meia-horinha. Então, eu dou esses cochilos. Ou, às vezes, eu nem durmo. Eu só deito na cama e fico ali descansando. E também, gente, tem um horário livre no final de semana de vocês. Por exemplo, de domingo à tarde é meu horário livre. Geralmente, de domingo à tarde ou, às vezes, de domingo à noite, eu saio. Tipo assim, vou num café. Ou eu... Tipo assim, o boy vem pra cá. Ou eu vou ler um livro. Ou eu vou no cinema. Enfim, vou fazer alguma coisa pra relaxar. Então, enfim, tem um horário de descanso de vocês. Pra poder relaxar. Porque uma grande parte dos estudos é descansar. Porque o cérebro não é uma máquina. E se você só estudar e não descansar, você não aprende. Enfim, é isso. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui abaixo nos comentários. E também, qualquer coisa que vocês queiram agregar. Se alguém quiser agregar mais passos para render bem nos estudos. Organizar bem os estudos. Bota aqui abaixo também, tá? Então, beijo. E até a próxima, gente. Tchau, gente. E...